Música 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 Tenho que fechar um quadrado para uma cena Música 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 Eu estou a chegar com o Segura. Quem é que pode vir a que esteja aqui comigo? Outro! 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 Como vocês vão fazer? Pessoal, vejam o tempo para a nossa base porque os gás passaram. Já devem ter que ver o Marcos que está fazendo. Não se preocupe, se esteve, a gente não desaparece. Estou aqui, estou aqui. 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 Ele está ali. Estou havendo uma briga. Lungos para caralho, está no limite. Ok, os gás devem estar à espera com os furacões. Boa, boa. Tanto lá a bordo, tanto lá a bordo. Estou a ver o barco. Estou a ver o barco. Estou a ver o barco. Não é ali nos tornados, para a torre 2 ou 3. Calma, calma. Vou de ir, calma. Está aqui na torre 1, para o Tóquio Bicudo. Tem que ir para a outra. Ele está vindo para a gente, sana. Legal. Onde é o Tandro? Vem ajudar-o também. Ninguém. Posto tudo? Quero fazer de raios. Estamos em terra, Bicudo. Onde passaste? 2. 2 Tigres, acho. Um gás ligou a 35. Não se veja. O Galeão está a ir para... Acho que é um NPC que está aqui. Pessoal da nossa base... Matei-o? Matei-o? Estou a reparar-se também. Espera-te. Acho que ele vai correr para aí? Não, não, não. O Galeão está a ir para a nossa base. Vou-lhes matar aqui no Tigo. Está aqui no Tigo. Deixa-te estar, Bicudo. O Galeão está a ir para a nossa base. Vou matar o Tigo deles. Vou aparentemente entre eles. Vai, Bic. Eu também tenho um gol. Vou matar o Tigre agora. Eu sei. Não, o mais importante é o Tigre. Vou matar o Tigre em 2 segundos. Matei o Tigre. Eu sei. Estou sem stamina. Estão louco, não é o Tigre. Olá, Bregos. Olá, Bregos. Olá, Bregos. Olá, Bregos. Já foi? Já está no final do... Sim, eu tenho a ver quantos do Tigres. Espere aí. Come-os, come-os, come-os. Para ficar com o ultimo porto. Olha aqui. Yo, dude, dude, come here. Apache, Apache. Apache, Apache. Come here. Apache, come here. There's loot for you. There's loot for you. On the floor. On the floor. Guys, come here. Come here. Pick this loot. Come on. I'm going to run. I'm going to run. Look, you hit me. You hit me. You hit me. What are you doing? Look, I'm not the GearWastards. They're all autists. They're all autists, man. Go, 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 go. What are you doing? Follow me. I'm going to fight. I'm just a guy. I'm going to run. More enemies. More enemies. I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? Eu estou indo embora Nós precisamos de uma mota tower Que suau Contenador, você está ainda no mota? Não, não, não Nós estamos destruindo os seus botes Oh, porra Vamos ver se eu posso pegar você do base Doe o poder para o bot Eu não sei, onde eu posso ir? Balista Outpost, Northwest Tower Eu posso ir para o Freelancer Sim, é Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não, não estou comigo Ves a Slope Vico, está aqui uma Slope a chegar 15 minutos Pô, tens matado Os NPCs tão agressivos Ah, e vão te foder Estás disso Olha, eles estão neste barco Estás com o botão Estás atacando algo Estás atacando algo na esquerda Mas eu não sei Não sei se eu conseguir Estás com a Slope Eu estou fazendo essa Slope Estás com a Slope Mas eu não consigo Mas eu não consigo Os pibos Os pibos são supeitos Mano Eia Oh, eles estão atacando bols Eu acho que Olha, eles estão com o barco Você está vendo? Você está vendo? Oh, a Slope A Slope Ok Se não é que eu esqueci da puta do meu governance Eu não posso encontrar Amo! Holy cow! Quantas pessoas estão aqui? 15 Quantos de nós? 15 For real! Mas nós ainda estamos holding Eles podem fazer isso online Eles estão mortando a base Minha base? Sim Eu não sei, nós só fizemos 3k Mas eu não sei onde vem Eu tenho boneco Ah, morta em base Pode ir lá Eu posso, mas eu não sei Não sei o que eu tenho de base Eu estou atraso Eu estou atraso Na base A base Na base Eu estou atraso Na base Eu estou atraso Na base Eu estou atraso Então não tem espaço Não, não, não. Nós precisamos Eles estão atraso Eu não posso, mas eu tenho boneco E estou ainda morando I'm throwing it, but... Can I throw it? One hit, on the guy on the mortar Good shot Reloading I'm a kill assassin Yeah, I cannot get in your base Yeah, because of the fucking brain time, right? Yeah Vote you fucking... Yeah, give him Edm or something I can't do it now, when I'm dead by itself It's only one minute first Yeah, no problem I'm going to punch the fucking guy on the mortar so I can try to get time What the fuck are you doing, dude? Yeah, fuck, they are too... I don't care Come here, motherfuckers You're just fucking alert You ain't shit, bro You ain't shit, bro Is it? I want to be out Okay, they are not anymore shooting with the goal Okay, here we go Oh, fuck They are too, they are too No, no, four I'm fucking running They are chasing me Motherfuckers Burn, burn What the hell What the hell No No Okay, everything... They are coming... They are coming, they are two guys on the right side Everything to build is inside the SMIT I'm making the walls, ceiling, uh, and, and, etc O que você está fazendo? Que olhe! Have fun, guys! Thanks! Killing like right now. Esse é um inimigo de Bear São esses inimigos de Bear em frente da base? Pff, eu não sei Você não pode colocar a estrutura até que a raquete está dissipando Você tem que esperar para a dust ir Você tem que ficar de mim? Por quê? Só um left Nós precisamos colocar um malter e rebuild a game Mas, eles vão fugir Eles vão fugir Ok, eles vão fugir Ok, eles vão fugir Come aqui Kill ele, kill ele Yo, did I trap him in the door? Finalmente Shoot him, shoot him Oh, you f***ed up, b**** Yo, did I trap him in the door? I like the way you work I'm about to bag it up I like the way you work I'm about to bag it up I like the way you work I'm about to bag it up I like the way you work I'm about to bag it up I like the way you work I'm about to bag it up I like the way you work And I got this So Transcrição e Legendas Pedro Negri